Gerald, eu viajei entre dimensões e encontrei algo. O que é esse ValeCast? Bem-vindos ao Vale do Pontar, o coração dos reinos do norte. O que é esse Vale do Pontar, o coração dos reinos do norte. Mais um ValeCast, aí finalmente pessoal, o ValeCast está de volta. E hoje falaremos sobre diversos assuntos que geralmente nós não falamos tanto aqui no Vale, só que por aí a gente gosta muito. E então vamos destrinchar sobre filmes. Na verdade, para ser mais específico, temos hoje um... Hoje não, na verdade, né? Esses dias atrás aí completou um ano da estreia do Vingadores Ultimato, que foi um marco, por assim dizer, do cinema mundial. E também vamos falar sobre o coronavírus e essa pandemia, e como isso afeta de uma forma em geral, claro. Não só nossas vidas, a vida de todos nós, mas também a indústria da cultura pop, dos filmes e tudo mais. Beleza? É o Pedro aqui. Estou hoje com nossos queridos membros do Vale do Pontar. Pois é, hoje é um cast só de membros do Vale. E estou muito feliz em ter aqui o querido Everton. Fala aí, meu querido, tudo bem? Fala. Aí, galera do Vale. Então, eu sou o Iron Man, né? É. Dessa frase. Caraca, mano. Boa. Aí sim. Estamos aqui também o querido. Vocês podem ter visto ele já ali no RPG. É a Kelone. O querido Wes. E aí, Wes. Beleza? E aí, pessoal. Beleza? É. Só para lembrando, pessoal. Vocês não são cyberpunks, né? Nada, ciborgue, né? Então, com certeza, não tem um monte de metal. Então, com certeza, vocês estão lavando a mão certinha. Vocês estão passando aquele álcool em gel? Porque o bagulho está sério. Pois é. Está muito, muito sério, né? E também temos aqui o nosso querido corporativo do RPG do Cyberpunk 2020, o Cris. Fala, Cris. Beleza? E aí, galera. Tudo certinho? Todo mundo se cuidando aí? É isso aí. E, pois é, né? Nos tempos de hoje, a gente precisa se cuidar muito. Porque a coisa é muito séria. Claro que em grandes cidades, o caso da pandemia, né? É uma coisa muito pior. Porque a gente tem mais gente, então, mais chances de infectar e tal. E mesmo em qualquer cidade que você esteja, com certeza, precisa se cuidar, né? Pois é, né, galera? Que coisa. Fala sério, assim. Um negócio que parece que a ficção veio para a realidade, né? Tipo, Resident Evil, assim. Ninguém imaginava que um... É, o Resident Evil ainda acho que a gente teria que sobreviver fugindo do vírus, né? Mas isso aqui é só a gente ficar parado. O vírus também está se propagando, né? Acho que o Resident Evil a gente tem que ficar, aprender, bater, trancar as portas, tudo, que o vírus ia até forçar para entrar mesmo. Pois é, cara, que... Eu vi uma matéria que falava que o vírus transmite 10 metros de distância, cara. Tipo, assim, você vai fazer uma caminhada, sabe? Se você está sem máscara e tal, e outra pessoa também, pode passar ou pegar o vírus. Isso é muito doido, né? É, tipo, tem umas pessoas que acham que não era, mas tipo... Que não tem esse alcance, não. Mas tipo, a pessoa mais ou menos tem noção. Pega um spray de tinta, joga no ar. Tipo assim, você vai ver... Você pode não ver, mas pelo menos você vai sentir o cheiro. Então você vai ter uma noção, mais ou menos, de como propaga. Não é o melhor exemplo, mas você vai ter uma noção. Quer dizer, solta aquela bufa lá, vê se não vai espalhar. E o pior é que... E o pior é que é um negócio bem... É uma coisa invisível, né? Diferente do... Dos vírus de filme, de série, geralmente a gente vê que é uma coisa mais visível. É uma coisa que você pode ter e você nem sabe. Que ele fica encobado em algumas pessoas e tudo mais. Oi, vocês... Vocês já assistiram aquele lá, aquele filme lá, O Contágio? Não. Eu fui assistir mesmo porque... Depois que você está todo especulando, especulando, eu falei, mas o que é que filme é isso, meu? Tipo, esse filme retrata bem a realidade que nós estamos vivendo. É o vírus, pelo mesmo sistema, por dizer, né? Que esse é do corona. Tipo, ele pega por contato mesmo. Então é fácil de se transmitir. E mostra-se como começou lá no... Em Hong Kong, lá na China também. E começou a passar o vírus normal. Foi três pessoas que pegaram o avião. Pronto, o mundo inteiro já estava sofrendo. Coisa, né? E falando nisso em Hong Kong, olha só que coisa. Porque tem a questão de como que surgiu esse vírus aí, né? Falam que veio do morcego, dos animais. Daí outros falam que foi criado em laboratório. Acredito que até então é incógnita, né? Então, isso eu não posso falar... Ah, é verdade, meu. Porque, tipo, aquele governo... Não, só pra você ter noção. Tipo, eu não sei como vocês, pessoal, Mas eu fico indignado com o governo assim, meu. Mas, tipo assim, eles... Estavam encobertando tudo, meu, sobre o corona. Se eles tivessem já avisado isso, meu. Teria evitado muitas mortes, meu. Tipo, já teria parado o transporte de... Marinho, aéreo, tudo, né? Tipo, e já começava o isolamento. E já bateu um controle. Mas não. Ficaram negando. Pô, você viu? Tinha gente que fez... Tinha repórter. Não, literalmente, um monte de repórter sumindo. Tinha um que fez live até os caras entrarem na casa dele e levarem ele. Tipo, sumiu o cara. O governo tava sumindo com os repórteres que ele tava falando sobre o coronavírus que tava acontecendo no país. É, mano, o bagulho, o negócio tá bem doido com isso aí. E os caras, eles mesmo, eles não querem explicar nada, né? É, pois é. Que estão... Na verdade, eles estão até ajudando e tal, mas... É, dá pra ver que ainda tem um... Eles estão meio que tentando acobertar as coisas assim, né? Isso é meio triste. Agora, até complementando aí a informação que vocês estavam falando. Esse filme aí, que vocês viram, ele foi um dos mais vistos pela Netflix. Mês passado. Um mês, dois meses, assim. Esse contágio. E... Porque ele é bem informativo, né? Tipo, tava fazendo um... Ficaram até meio que um levantamento também que disseram até que de 70% a 80% do filme é real. Tudo aquilo ali que aparece no filme. A forma de contágio, a infecção cruzada. Até o descaso mesmo do governo, cara. Tá bem representado no filme. E o pessoal tá adorando. Gostou pra caramba. É, tipo, na verdade, né? Tipo, o filme, assim, quando eu assisti, eu não senti um... Aquela emoção de... Sabe como você assiste um filme e prende? Mas tu assisti mais pra... Como se fosse uma... Pelo aprendizado, meu. Comentário, assim, né? É. A única coisa que eu achei muito forçada, né? Que... Tipo, assim, deu um... Acho que foi quatro meses, uma coisa. Quatro ou seis meses no máximo foi o vírus, né? E já acharam a cura, né? Mas tudo bem, né? Sorte acontece nisso, né? Mas... Não pode ficar calçado. Ah, tem que ter aquele... Tem que ter aquele final bonzinho, cara. Tem que ter aquele final bom de filme. Não, tem que achar a cura agora pra... Pra no final do filme já ter a cura do vírus, já. Exato, né? E o final desse filme é bom? Tipo, no sentido de ser... Bomzinho ou não? Realmente retrata. Eles conseguiram achar a cura. E realmente retrata, assim, né? Tipo, todo mundo tá infectado. Quem não tá infectado, tipo... Vai tomar vacina. E vamos separar como? Por... Pelo mês que você nasceu, né? Quem nasceu em tal mês vai vacinar. Quem dessa... Vai tentar controlar. Tipo... Mas você vê o caos que já fica em cidade, meu? Tipo... É horrível, meu. E o problema é o seguinte, né? Os Estados Unidos achar a cura... Nos filmes, os Estados Unidos é fodão. Acho que a cura agora os Estados Unidos, né? Falou no filme. Tamos esperando aí. Tamos esperando aí. Mas é... Por elas contas, não passa de uma... Certa ficção, né? Tipo, os caras são adiantados pra certas coisas, mas também não são mágicos, que eles não se entregam, né? E já estão... Problemas também. E pior que é... Tá o pior país, né, cara? Isso que é uma coisa surpreendente lá nos Estados Unidos. E eu acho que essa questão dos Estados Unidos ser o pior país, eles são... Em vários filmes, as maiores bilheterias dos filmes. Então... Impacta diretamente em Hollywood, né? E... Quando isso começou a chegar em Hollywood, quando eu tava buscando, o Tom Hanks tinha falado logo no comecinho que tava com coronavírus, né? E aí... Ele e a esposa dele falaram olha, a gente tá com coronavírus e tal, e aí a minha esposa, a gente tá aqui em quarentena pra se cuidar. E até então, o pessoal não tinha recebido que o negócio era tão grave. E como o Tom Hanks é um cara muito importante, e veio dele essa informação, e todo mundo, opa, peraí, se o Tom Hanks tá falando, vamos parar pra pensar. O Vin Diesel falou, não, vai ter Velozes Furiosos, não sei o quê, não vai ser adiado, não. O povo precisa de filme. É de um ano. É, exatamente. Logo depois que ele falou isso, o filme vai ser adiado. Aham. Precisa sim. Precisa pra caramba aí, ó. Tomoio. O que que acontece? Pois é. Eu acho que, eu também não conheço o Vin Diesel pessoalmente nada, mas acho que no calor do momento, como a gente ainda não sabia o perigo intenso do vírus, né, a gravidade exatamente. O pessoal falava e na fé. Aqui, na verdade, ninguém ao certo sabe, né, porque um vírus, cara, pode se propagar muito ainda, tipo, aqui no Brasil e tal, né, é um negócio muito abstrato, então o negócio é se prevenir, do jeito que dá, pra não ficar o pior cenário possível aqui, né. Mas, tipo, já tá o pior cenário, tipo, eu sei que você que tá escutando, você vai saber se tem pelo menos um banco na sua cidade, deve ter o caixa na sua cidade, meu. Você vê como que tá a loucura, meu. O tanto de gente que fica próximo. Inflação, tudo mais caro, né. É, leite, feijão. Desemprego. Carado, mano. Carado, carado. E o Brasil vai demorar pra se recuperar disso, com certeza, porque para países desenvolvidos já tá difícil, ainda mais o Brasil, que é um país emergente, a gente sabe que as coisas aqui costumam demorar um pouco, né, por assim dizer. Sem um delay. É, um delay. Delay brasileiro, exatamente. Só o filme que chega antes, não sei por quê. Demorar. Uma coisa pra falar em demorar, eu não meio nada a ver, mas eu lembro, tipo, quando eu tava assistindo De Volta pro Futuro, no parte 3, eu vi que quando eles montam o DeLorean pra colocar na linha do trem, as quatro rodas eram freia disco. Eu falei, peraí, as quatro rodas é freia disco? Meu, as quatro rodas chegar pra freia disco aqui no Brasil, chega lá pra 2002. 2007. Que se eu ia lá de 1900, mano? Caraca, como demora pra vir as coisas, meu? Pois é. Agora tá bem mais rápido, mas antigamente era muito atrasado, né? Mais? Estão falando disso, eu lembro que o negócio mesmo nesse cinema, né? Cinema antigamente era atrasado, assim, também, né? O filme era lançado lá fora e uns dois, três meses ele chegava aqui, né? Isso é, é verdade. Isso, tipo, num período mais recente, né? Mas antigamente mesmo, nossa, demorava meses, chegava até a demorar anos, sabe? O mercado asiático ainda sofre disso, né? O mercado asiático é assim. Sério? Porque será a burocracia deles ou... Saber disso não, né, Barton? É, eu vou dar um exemplo. Quer ver? Parasita. Parasita, ele não chegou nem a entrar no circuito brasileiro quando ele foi distribuído mundialmente. Ele foi distribuído mundialmente pra alguns lugares, né? Tipo, Estados Unidos, né? Países da Europa. Mas aqui no Brasil ele não chegou. Ele só chegou em algumas salas, tipo assim, de circuito underground, de cinema que passa muita coisa, produção própria, essas coisas assim. Depois, quando ele ganhou o Oscar, é que ele veio e entrou definitivamente pro circuito brasileiro durante dois meses. Caramba, que curioso. Eu até entendo, né, porque, tipo assim, vamos dizer assim, a Galinha de Ouro, se for dizer, é o Estados Unidos de filme. Vamos só colocar mais ou menos, né? E lá lança bastante filme, só que, tipo, ninguém conhece. Então, tipo, não dá importância quando acontece. Tipo, tem uns filmes legais também, tipo, que lança lá e ninguém vai dar notícia mesmo. Tipo, tinha um lá de sereia, sereia, o Lago dos Mortos, acho que era, coreano também. Tem que falar, que fez um sucesso lá, né? Só que, tipo, a gente sabe, não vai vir pra... Coloca o exemplo do Pokémon ou o Pikachu lá. Pikachu, escolhe você. Não se passou em todo o cinema, pode pensar, mas você sabe que passou em alguns também. Tipo, tem uma exclusividade. Eu acho que foi só uma sessão, se não me engano, aqui no Brasil. É, é. Sim. Tá falando do Parasita, cara, que filme maravilhoso, hein? Não sei se vocês já assistiram. É um filme muito bom, cara, muito, muito bom. É um filme, assim, que não é de fantasia, ficção nem nada. Conta a história lá de uma família, eles estão desempregados e eles precisam... O pai de família é o Venom? O pai de família é o Venom? O filho é o Carnage? Eu tinha feito isso. Eles falam sério, assim, aí essa família, eles precisam de grana e eles descobrem uma família lá que precisa de um tutor lá pra ensinar inglês pra uma filha. Eles entram pra essa família. E depois descobrem que alguém... Eles estão precisando de outra coisa, a família. Daí ele quer colocar o pai também lá. Aí eles querem abrir vaga pra mãe também entrar. Aí todo... A irmã também entrar. O Parasita, não é uma questão de vírus nem nada. É uma questão, assim, que eles vão pra sugar a família rica. E, cara, é um filme fantástico. muito bom. Muito, muito bom mesmo. Vale muito a pena e pra... Pra quem quiser ver algo, assim, na fantasia e tal. É, é um filme... Tem uma pegada meio tarantino, cara. Tem uma pegada meio tarantino também. Não vou passar spoiler em nada, mas... O final é bem tarantino do filme. É muito legal. Meu Deus. Não, não sei se você falar mais nada. Você já está imaginando. Imagina, né? É isso. Tarantino, achei que você é a mesma coisa. Antes da Sétima Art eu vou entender a referência. no Oscar, deu pra ver que o diretor é super fã do Tarantino. É, cita, né? É. Acho que no discurso dele, um dos quatro discursos, sei lá, quanto Oscar ganhou, ele falou do Tarantino. Muito legal. Eu filmei, assim, o elenco é muito bom, a direção é muito boa, eu vi um vídeo, eu não sei... uma coisa que eu vi que eu queria assistir. O que eu queria assistir é ele, porque eu estava vendo os efeitos de... os efeitos não, as visões de câmera, meu. e cada coisa da vida que eu vi, faz tudo sentido, meu. Nossa. Câmera reflete a diferença e a desigualdade social. É muito legal, é muito sagaz, assim, da forma do diretor. Até uma nossa farmacêutica de câmera é aquelas pessoas que assistem mais no SimCity, mais ou menos. Tem aquele jogo de câmera onde foca uma coisa ou não. Sim, aham. Pois é, exatamente. Bom, então, aí falando bastante sobre o Corona, vamos falar também sobre os Vingadores. E é engraçado que, assim, no Vingadores Ultimato, o que a gente está vivendo é quase que um estalo de dedos do Thanos, né? Praticamente. Como é que as pessoas não sumiram por porra, Caraca! É verdade. Vocês acham? Caraca! É verdade. Eu não falo nem na maldade, mas é uma realidade, né? Tipo, ao invés da galera virar porra, ela está falecendo, cara, e é um negócio muito bizarro. Porque eu fiquei pensando, imagina se eu, se o Vingadores Ultimato fosse nesse ano, fosse adiado, nunca ia bater. Ele não ia conseguir fazer tanto dinheiro. Não, não ia. Não, não ia. Não, não ia. Até como, cara? Porque ele... A gente ia ficar louco. Mas eu vou te dizer, mas eu vou te dizer, eles iam fazer, tipo, um sistema igual Game of Thrones, sabe? Eles iam fazer um aparato online pra todo mundo ver junto online, velho. Mesmo tendo problema, sabe? Eu acho que eles iriam fazer alguma coisa assim, sabe? Então, eles iam deixar o filme pra frente, velho. Eu acho que o problema é fazer esse negócio online assim, é a grana que eles não deixaram de cadar, né? Então... o tanto que eles gastaram, eles não podem fazer isso, né? Tipo, deve ser mais ou menos aquele filme lá, a entrevista, que foi um filme online praticamente. Praticamente não, foi um filme online. Sim. Então, cara, em relação aos Vingadores, ele tá completando um ano, acho que foi um marco assim pro cinema mundial, né? Foi um marco pra várias pessoas, Pedro. trabalhar, tentar superar todas as partes negativas do estado da sua vida. Cara, é bizarro, né? Foi bizarro, cara? Meu Deus do céu, porque você gostando ou não do filme, da Marvel, tipo, não dá pra tirar o mérito. Eles fizeram um trabalho genial ao longo desses anos, né? Eles fizeram uma série no cinema, cara, né? Sim. Gente, vamos lembrar. Qual que foi a última vez que eu tô aqui no meu quarto olhando pra pras meias latas da Coca-Cola do Vingadores? Qual foi a última vez que a Coca-Cola se mobilizou por causa de um filme, assim? Tipo, que antigamente era comum a uma chips, Coca-Cola, fazer essas coisas de brinde, né? Era super comum. Eu tinha uns 10 anos, sim. Isso foi lá lá em 1997. Era super comum. Tipo, sumiu e foi uma coisa que voltou, fez o povo sair correndo atrás de comprar Coca-Cola Zero por causa do filme. Então, é bizarro, né? O efeito. Do país aqui mesmo, Tipo assim, ainda em outros lugares, vamos colocar relembrança, os Tazos, né? Em outros países, México, tudo assim, roda de boa, hein? os Tazos, né? Só que, tipo, aqui, é por causa do governo, você tem aquelas, você fala, né? Que não pode o jogo colocar isso, que tá induzindo as crianças a comprar. Mas eu comprava mesmo, eu comprava só a gente, eu compra o Tazos. Quem compra ia ser a gente, isso sim. É, pois é, os marmanjos a comprar as crianças crescidas, tipo nós. Aí ele não faz mais isso por causa das crianças. Mas como isso é uma coisa mais de adulto, eles não tiveram problema. Mas é, geral. E cara, que absurdo, assim, que eles fizeram. Eu acho que, pra mim, em filmes, assim, da Marvel melhores que o Ultimato, né? Tipo, eu gosto mais, como filme, como uma questão técnica, como uma questão sentimental, eu digo, né? Questão técnica, pra mim, tem o Guerra Infinita, que eu achei superior, até o Capitão 2 e o Pantera Negra, né? Mas como experiência cinematográfica, cara, Ultimato é embatido. viu? Meu Deus. Não, não dá, cara, eu acho que não dá pra comparar qualquer outro filme, assim, Ultimato, com essa sensação que todo mundo teve, sabe? Sim. Eu acho muito difícil, eu acho muito difícil, porque foi tipo um encerramento de um ciclo, sabe qual é? Encerramento de um ciclo de que a gente ficou anos vendo, sabe? Anos vendo, anos recebendo informação e tava tudo acabando ali naquele tempo, naquele momento ali, sabe? E é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, sabe? É uma abordagem diferente, porque a gente pensou que ia ser porradaria o tempo todo no filme, a gente pensou que ia ser Vingadores avante o tempo todo quebrando, mas não, sabe? Começa com essa questão do stress deles, questão do Corona, Coronga deles, Coronga Thanos, Coronga Thanos, eles, eles, capitão indo pro psicólogo, falar com o psicólogo, falar com os outros, e gente normal também, falando, né, das coisas deles, sabe? A gente, eu tava tipo assim, no cinema, tava tipo assim, cara, porra, isso é que tá acontecendo, mano? É, pois é. O real impacto da falha deles, né? Isso aí, isso aí. O que acontece quando os Vingadores fracassam? É o comento do filme. Isso aí, exatamente isso. Perfeito. E é as ruas hoje em dia, né? O início do filme também, é tipo assim, as ruas vazias, né? Porque metade da população foi morta. É, ruas vazias, é, porto vazio, cara, é tudo que tá acontecendo mais ou menos assim, com a gente, assim, sabe? Se você sair na rua um sábado, uma sexta, uma segunda, tipo, lugar que tá vazio. Mas a única diferença é que você pode, é que você pode sair na rua sem ter medo de alguém instalar o dedo, você vira pó, né? Vira pó, Por enquanto. Tem que tomar com medo, você tem que ficar com medo dos outros que tá sem máscara vindo pra perto de você, cara. Aí você tem que ter medo. Meu, e tipo, ô, vocês viram a notícia aí que saiu do, sobre o Hulk, da Joia da Alma? Ah, eu vi, mas eu não cheguei a... Faz um ano e sai o filme e tem coisas quentes ainda, pessoal. tem tanta sendo deletada esse filme que dá pra fazer outro filme só com a sendo deletada. Nossa, mas o que é essa questão do Hulk aí? É spoiler falar isso ou não? Não, não é. O povo tava perguntando, o que o Hulk viu, né, na Joia da Alma quando ele estralou o dedo, né? Aí um dos diretor lá, os irmãos russos, eles falaram lá, né, que o Hulk teria uma conversa, o Bernie com o Hulk, né, teria uma conversa assim, simples assim, né, e pronto, acabaria, né, no meio do estalar do dedo. É legal, só que eles não colocaram, mas é aquilo que o Everton falou, não sei se o Everton falou agora, o tanto de cena que tem, dá pra fazer um outro filme. Não sei se vocês viram que vazou recentemente a imagem, já tinha saído, tipo, a descrição, e agora saiu a, já tinha saído a descrição, depois saiu, tipo, o storyboard, e recentemente saiu a foto do Tony e o Doutor Estranho trocando. Ah. O Tony com a capa e o Doutor Estranho com a armadura. Vi isso aí, mas era, tipo, uma versão, uma teoria? Como é que é? Não, foi filmado, só não foi usado. Caraca, velho, tá parecendo aquele lado aí do Doma Aranha Fantasma. Cara, e tem, pior, tem uns detalhes nesse filme que você fica bem, se você já tá vendo um vídeo no YouTube, o povo, o povo tava zoando, por exemplo, do Doma Aranha, soltando teia do nada, do nada, né? Eu vi, eu tinha certeza e eu tava certo, eu fui pesquisar, tava certo. O que? Qual que é a história? Tipo, o povo tá criticando, falando, ah, o Maranhão soltou uma teia do nada, andando, Bero, 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 um, 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 um vídeo de 4K, ele tá soltando a teia no Homem-Formiga. É, tá soltando a teia na mão no Homem-Formiga, até aquela hora dos Migadores Avanti, ele soltou no pai, aí você só vê o Maranhão voando do nada. mas você vê antes, a teia dele fazendo o pêndulo, meu, é uma maravilha isso, meu, o filme de foda. Caraca! Homem-Era do Play 1, melhor comparação. É, Homem-Era do Play 1, Homem-Era do Play 1. Cara, que legal, não, é muito bom mesmo, porque o Vingadores Ultimato é um filme muito arriscado, porque você mexer com o tempo, tal, é sempre uma coisa arriscada e meio confusa, assim, de início. Só que teve vários detalhes que eu achei incrível também. Isso também foi no, apareceu bastante no Guerra Infinita, né, que o Cris me mandou o vídeo que mostra o Thanos, quando ele usa algum poder, a joia brilha, só que é muito rápido, assim, né, tipo, ah, eu quero, vamos supor, destruir o cara e criar uma ilusão. Aí, em milésimos de segundos ali, essas joias, né, que representam esses poderes, brilham. Nossa, naquela hora que ele joga a lua, o nome de ferro, dele é a joia do poder e a do espaço, porque ele, tipo, ele quebrou, ele destrói e depois teleporta os pedaços, teleporta os pedaços, gente. Muito foda. Muito legal. É, é, é absurdo, é absurdo demais, até hoje em dia, e aí vai demorar um tempão, assim, dá pra ter alguma coisa que a gente fala assim, não, mano, esse aqui tá no nível de impacto, né, de impacto dos Vingadores, sabe, e eu, e eu, quando, eu que tava, eu tinha falado pro Pedro, tava com aquela teoria que, que cada, cada herói, algum dos heróis, ficou preso dentro da alma, você lembra? Dentro das joias, você lembra, Pedro, que eu falei? Lembro, sim. Era tipo, dava um relance, assim, pra dizer, foi um efeito, né, mas, tipo, quando o pessoal tava virando pó, o olho dava um tom de cor, tipo, do Pinter Parker, que ficava vermelho, da, aí, quem que foi? Tinha outros heróis, todo mundo dava a cor do olho, quando tava virando pó, falei, meu, cada um tá dentro da joia, eu tenho certeza, aí eles teriam que lutar dentro da joia, era isso? Pra poder sair da joia? Eu só achei que cada um ia ser, tipo, portador, e depois, essa teoria minha aumentou mesmo, depois, quando eles lançaram uma imagem, que cada um, tipo, cada personagem tava com uma joia, aí eu falei, meu Deus do céu, eu tô muito foda, agora, agora, virando Power Rangers, né, você tem que fazer igual a mim, você tem que fazer igual a mim, tipo, uma semana, um mês antes, eu consigo tirar todos os tipos de spoiler, de páginas, essas paradas assim, eu paro de seguir tudo, pra não ficar com essas animações, assim, cara, que nem vocês ficam. Cara, eu desinstalei o Facebook, Twitter, na semana do filme, pra não... Que caraca, meu irmão, vocês ficam aí perados de mar, mano. Vou dar um exemplo agora, é... Eu ainda não joguei o... O Remake Trish. Até agora, eu não sei o que acontece, eu não sei de nada do jogo, não vi trailer, não vi nada, eu consigo fazer isso, saco? Ah, você é um menino, vai ter zumbi, você atira zumbi, você corre de zumbi, explode zumbi, é isso. Os outros falaram que, não, tá nada a ver com o jogo original, não sei o que, tipo, não sei. Nada a ver é você pagar 350 reais num jogo, e o jogo ter duas horas e meia só. Eu vou pegar pro PCzão quando eu baixar de preço, entendeu? Mas então, eu consegui fazer a mesma coisa com Vingadores, Vingadores, todo mundo falando, não sei o que, eu fui tipo, ah, não, não sou. Aí, vídeo de teoria, de não sei o que, o Thanos é o pai do Peter Parker, aí eu, oi? Oi? velho. Quem enriqueceu com esse negócio era o Peter lá. O Peter do iNerd, cara, todo dia era um vídeo de teoria nova dele, 10 minutos de vídeo dele falando baboso. Aí, depois que saiu o filme, ele fez um vídeo falando, eu acertei, não sei qual é a teoria, eu falei, também ele chutou pra todo mundo. Os Thanos tem um monte de rei, então, pode ter certeza nisso. Então, parabéns. É, bem assim, Pedro. Bem isso mesmo, acertei em 5, 10 zilhões de teorias. Só que eu não arranco o método dele não, porque, na moral, essa é uma coisa muito da hora, é você imaginar o que pode acontecer. Isso é tipo, é que nós como criança, o cara imagina, pô, meu, vai ser isso, vamos lutar, vamos fazer isso. Mas, tipo, essa imaginação que cria as especulações, que é gostoso de se escutar, velho. Não podemos tirar esse método, que é divertido, sim. Pra mim, é claro. Eu acho interessante também. Eu sou uma pessoa que também teoriza bastante, assim, só eu tava zoando, porque, tipo, o jeito que ele fez, lançar praticamente um dia por dia, cada dia com uma teoria, e, tipo, acho que se ele acertar, era extremamente alta. Mas, uma coisa que eu acho que ninguém acertou, foi aquele começo do filme, com o Thanos com a cabeça cortada. É, pois é. Aquilo lá, não... Pois é, o Thanos morreu no cúmulo, mas isso? WTF, cara. É, eu já tava malucão, já, cara. O Thanos era bizarro, não entendi nada. Eu falei, ah, mano... Mãe de família fazendo sopa. fazendo sopa. Fazendo sopa. Pra nós. Vendo os passarinhos, vendo os passarinhos intergalácticos lá, não sei o que. Colhendo aquele milho doido lá. Coito. Mas, é foda, tipo, voltando pro Corano, meu. Olha só, a gente tá perdendo, tipo, estamos perdendo Viúva Negra, mano. É, esse ano ia ter o que? Viúva Negra e os Eternos, né? Da Marvel. Isso, Viúva Negra ficou pra novembro, e o Eternos pra ano que vem. Eu não gosto, mas vou falar também, que é a Mulher Maravilha. Nossa. É muita coisa que estão atrasando, meu. Mas, acho que a parte mais triste de hoje, meu, que eu vou falar, meu, é que atrasou Matrix 4. Essa é a parte mais triste, meu. E o John Wick também, né? John Wick, aí agora eu tô triste, porque eu não tô com a Matrix, não, cara, eu tô levando fé no John Wick, mano. Nossa, atrasou os dois, atrasou tudo, né? Os Otaku agora, os Otaku, vão entrar em tudo em pandemia. Nossa. Os Animes agora, tá atrasando tudo, né? Os Novo Mutantos também. Atrasou, atrasou. coisa mais... É verdade, é normal já, né? Isso já nem novidade. Atrasou a coisa mais importante, esqueceram de falar, a WitcherCon, cara. Atrasamos a WitcherCon. WitcherCon. WitcherCon, que aconteceu agora, no meio do ano, e agora tá prazo determinado, né? Vamos esperar a situação pra vir. eu já estava com a minha fantasia de rato do esgoto, batalho do esgoto, ponta, paninho, todo bonitinho, vai ficar pra data indeterminada agora, não é mole? Sim, e a gente tem o próprio WitcherNetflix também, é tudo, né? Mas o WitcherNetflix tinha um cara lá, que é o... Eu esqueci o nome do ator, é o Tormund, do Game of Thrones, que ele entrou agora pro elenco da segunda temporada, do Witcher, e ele tava com o coronavírus, daí, pronto. O Bruno tava com o coronavírus, parou tudo. Por outro ia parar, né? Eles pararam mais cedo, assim, que o normal, por causa da confirmação, já, do caso do cara e tal. Ou seja, né? Nem o... Era o Tiof Rivia tá imune ao coronavírus. Ah, Power MorphCon também foi adiada, Pedro. Ah, aham. Pra 2021, agora mais um ano sem saber a notícia do filme. Nossa! Verdade. Pra quem não sabe, pessoal, Power MorphCon é a Comic Con dos Power Rangers, né? Sim, sim. A gente tá... Estamos na expectativa aqui de um novo filme, e a gente já contar os direitos autorais da Hasbro agora, dos Power Rangers, a gente espera um... Sei lá, um Megazord Transformer do novo filme dos Power Rangers. Eu acho que... Você gostaram do último filme? Cara... E esse silêncio de vocês responde muita coisa. Acho que, assim, eu como fã, mas eu como, vamos dizer assim, uma pessoa ver no cinema da parte técnica, acho que... Ah, tá. Ah, aham. Sim. Ah, isso tem a memória afetiva, né, cara? Ah, sim, sim. Ah, eu gostei, não vou ficar fingindo que eu não gostei, não. Toma aquilo, cara! Caraca, mano! Parecia um rebelde junto com o Elite Power Ranger, sacou? É que eu acompanho a franquia até hoje, então... Caraca! O Cris é pouquinho fã, né, Cris? O Cris é um Ranger vermelho aqui da Terra, que a gente não sabe. Então é, pessoal, se vocês verem alguma notícia de... com o Sala de São Power Rangers no Vale, com certeza do Cris. Fica avisado. Caraca! Você viu o vídeo, o videozinho do Instagram promocional que eles fizeram do... Eles não é se batendo, né, mas é fazendo uma jogada de câmera pra cada um deles. É o Fight Challenge. Caraca, ficou muito maneiro, só que não apareceu nenhum dos SPD. Mano, tem um Fight Challenge que é só de mulheres, mano. E quem aparece? Aparece a China, a Tempestade, a Arlequina, meu, a Viúva Negra. É só uma porrada areia linda, mano. É, então, mano, outra coisa que a gente também pode falar disso aqui, né, com referência ao Corona, né, é... Eu acho, assim, minha opinião, assim, os desafios que estão sendo criados agora pra plataforma do Instagram, eles estão até melhores do que antes, né, cara? Lembra que tinha muito desafio idiota, do tipo, assim, meia cápsula de detergente, é... Era toda semana um desafio idiota que criança inventava pro Instagram, só que agora eu acho que a plataforma do Instagram, ela tá muito mais séria, né, do que antes, com essa parada do coronavírus. Eu acho que a... O gatilho dela foi ativado de, assim, de todo mundo se comunicar mais por ela, né, e ao vivo também, pelas questões de lives, de a questão de muito artista tá aparecendo muito mais no Instagram agora, né, com esses desafios também. Até Dilma apareceu. Caraca, olha aí, mano. Tá absurdo, mano, tá absurdo. E tá muito maneiro isso, sabe? É em decorrência do coronga também, né? Ó, ó, Arfton, mas, tipo, não é só coisa boa que aparece, não, meu, desafios, mano. Apareceu um desafio idiota lá do... Quando tava surgindo, acho que foi um mês e meio ou dois do coronavírus, que era o desafio de você lamber uma privada pra ver se pega coronavírus. Caraca. Nossa, cara. É sério, meu. E gente... O ser humano sempre indo na direção da autodizimação, né? Não, não. Ele vê o limite, ele parece que o brasileiro, ele está passando esse vírus de brasileirismo pro resto do mundo. Ele vê o limite, quer ultrapassar esse limite, tá, idiotice? É porque a burrice, ela é expansível, sabe? Ela é uma memória expansível de ilimitada. Então, ela fica no mesmo lugar, entendeu? A burrice, ela tende a se expandir sempre. É por isso que acontece essas coisas assim, esses lixos assim, sabe? Não dá pra você... Não dá pra você não achar isso burrice, sabe qual é? É, tem uma coisa que... seres humanos e muitas vezes os brasileiros precisam ser muito estudados, né, cara? É um caso que não dá pra explicar. Muitas vezes... Não dá pra explicar assim, ó. Você, você que tá escutando. Tipo, você já viu filmes, você já viu animes, você já viu série, meu. Sempre tem aquela oposição, tipo, tá tendo uma guerra, tá tendo alguma coisa negativa na região, vamos dizer, na região mesmo. E vai ter aquelas pessoas que vai estar se opondo. É aquelas pessoas que você tá assistindo e você fala, nossa, que babaca, como que alguém pode fazer isso? É o que estamos vivendo. As pessoas estão fazendo essa babaquice. Pois é. Tempos complicados. Mas então, voltando aqui, pessoal, pra finalizar, então, o papo, em relação ao futuro, assim, da indústria de Hollywood e no caso da Marvel que a gente tava falando, né, como será que vai ser depois disso? Porque, assim, Marvel, a gente já tinha uma grande incógnita depois do Ultimato. Tipo, e agora? Porque uma sensação de conclusão mesmo da saga, né, do Ultimato. E agora? O que vai acontecer? E a gente tem também, não só agora a sensação da Marvel, mas com tudo, né? Porque, tipo, o que vai acontecer? Sei lá, com o cinema, as datas que foram adiadas. Eu acho que pouco a pouco as pessoas vão voltar. Eu acho que a bilheteria vai ser recente, sabe? Porque a galera vai ficar meio com medo e tal. Mesmo se todo mundo fala, não, beleza, tá tudo ok, tudo curado. A galera vai ter um pouco de medo, né? Vai ter esse receio, né, cara? Começo, pelo menos. É. Acho que a parte mais difícil não vai ser assistir filme. Porque tem, tipo, já assisti, já assisti, né? E tá voltando, assim, devagarzinho. Em São Paulo, tinha alguns lugares na área com aqueles cineautorama. Aquele cinema lá do... Aqueles que você via filmes antigos, o cara chegava no carro lá e assistia, né? Drive Movie. Foi? Acho que é uma Drive Movie, alguma coisa assim. Isso, isso. Eu tô com um cineautorama, não sei por quê. Cineautorama. Cineautorama. Autorama, pra mim, é aquelas mini pistas de corrida. É os carrinhos, assim. Aham. Eu achei que tinha alguma coisa a ver também. Aí o... Tipo, então, pra assistir, dá pra dar um jeito. O problema é gravar o filme. Gravar o filme, que, tipo, o cara não vai gravar o filme lá de... filme lá de luta, Grêmio Terror, com máscara, né? Todo mundo já entende. Então, tipo, assistir, a gente dá aquele jeitinho se cuidando. Todo mundo dentro do carro, tudo consegue, beleza, né? Vou dentro da casa mesmo, paga depois os seus serviços, né? Mas... Gravar vai ter tudo que ser adiado mesmo. É aquela coisa, né? Que nem... Tem vacinas agora, que nem falar, né? Vai ser testada daqui a um ano, mas, né? Pra ter certeza, né? Porque vai testar em um ano, vai ver como rodar. E, tipo, vai ser até rápido, porque a gripe espanhola demorou cinco anos pra resolver tudo o problema. É. Com as nossas tecnologias, as coisas vão... iria ser mais rápido mesmo, né? Essa questão... Eu tava parando pra pensar aqui também, eu acho que... No começo a galera pode ficar meio receosa, porém... Pois a galera vai... Pode pensar assim, nossa, eu não aguento mais ficar aqui em casa ou ver... Fiz aqui em casa, eu quero ir no cinema. Pode dar uma galera também, né? Pode ser uma coisa boa. Que... Isso é complicado, né, cara? Ah, mas, tipo... Você que tá jogando o jogo, você pode ficar enjoado, falar, tô assistindo muita coisa, não tenho. Ah, coisa... Isso é que não... Não falta o que fazer. Porque, tipo... Você vai te contar... Quem trabalhava vai te contar lanchonete, qualquer outro lugar. Aí finalmente é hora de você limpar aquela cozinha, arrumar seu quarto, fazer tudo. Limpar a casa, agora que você tem tempo... Vira a casa de cabeça pra baixo, tá ligado? Vira a casa de cabeça pra baixo. Aí depois você vai assistir suas séries, faz maratona, você vai assistir Naruto, mas não quer, seja ruim, você vai assistir tudo. videogame, ô, Pedro, nossa, os RPG que eu jogo, tipo, era de uma semana ao mês jogando, então o jogo não vai faltar pra você, cara, pode ter certeza. Ainda mais com esse monte de serviço, né, o pessoal fazendo desconto com o jogo, até dando de graça, tempo limitado e tal. Sim. Tem bastante coisa, sim, é verdade. Eu acho engraçado também em relação a, por exemplo, a Marvel, né, agora a Disney não vai lançar só filmes, eles vão lançar séries também. Nossa, tinha a série da Feiticeira também, né? É, acho que foi adiado também, né? Foi adiado, porque eles não tinham terminado de gravar ainda. Qual? A da WandaVision. Ah, é verdade, ele e o Capitão América e o Solano Invernal também foi adiado já. Foi adiado também. O Capitão América tava gravando uma cena do país já, o filme, o elenco, também teve que parar. Não, Zé, o 007. Foi 007 ou a Missão Impulsiva que vai ser na na Itália? Tava gravando onde que foi o pico lá, né? Teve que parar na hora. É, pois é. Nossa, como tava feia a coisa lá, né? Nossa, e pior, por exemplo, tem séries que, séries animadas, alguma coisa assim, que tão chegando atrasadas no Brasil, por exemplo, eu tava vendo, tem alguns desenhos da Cartoon que pararam de ser novos episódios no Brasil porque não não pode doblar, né? Não tem como ir no estúdio. Então, vou dar um exemplo clássico, classicão aqui que aconteceu. Não sei se vocês sabem, mas o Legend of Runeterra, eles estavam com uma animação. Toda semana tava saindo uma animação pra falar do jogo, né? Aí a última animação, que era uma animação sobre os últimos três personagens que eles iam falar do jogo, ela teve que ser liberada só com legenda, tipo, com áudio original e só legenda brasileira, PT-BR, né? Aqui. Porque não deu pra dublar, não tinha como dublar. Aí o vídeo tem o vídeo um, dois, três, quatro dublado direitinho, aí o vídeo cinco não tem dublagem, sacou? E saiu assim mesmo e foi liberado. A Riot liberou. É só daqui a pouquinho, mas você vai ver. Todos os lugares de trabalho vai tá com aquela coisa que nem nos filmes, lá pra desinfectar, sabe? Que tu pega um monte de pó tudo assim quando vai entrando e entra já já. Verdade, pode crer. Pessoal, então acho que é isso, né, amor? Não tem Lollapalooza, caramba, agora que eu lembrei. Não tem nada, velho. Não tem absolutamente nada. Caraca, aí eu também, tem outra coisa. Vocês viram que tá uma enxurrada de coisa pro final do ano? Caso tenha. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. MXP, que é um evento de game grandão, que é dos criadores do Rock in Rio barra CCXP, Comic Con. Vai ter ele, vai ter CCXP, vai ter BGS, vai ter Lollapalooza, cara, vai ter tudo, tudo, na mesma semana. Na mesma semana. É. Aí você que gosta de adrenalina, pessoal, então, ajunta aquele dinheiro e vai ser uma semana inteira interativa. É a semana inteira, bizarro, a semana inteira. Sendo que, vou dar um exemplo, tem dia que vai ser assim, BGS de manhã, à tarde, aí da tarde, aí de noite, Lollapalooza. Aí Lollapalooza, termina Lollapalooza, volta pro BGS, terminou a BGS, volta pro Lollapalooza. Tipo, tem semana que tá assim. Meu Deus, cara. isso se o coronavírus não piorar, né? Porque a gente não sabe aqui no Brasil como é que vai ser a situação. pessoal. É arriscado, até. É aquela coisa, pensa assim como que tá o vírus. Você tá forjando aquele item lá, tá 50% de quebrar, 50% de dar certo. Então a gente não sabe o que vai acontecer, pessoal. Pois é, cara, é um tiro no escuro. Exatamente. Até chegar a vacina, até chegar a vacina, aí vai apair 70%, 80% de não quebrar seu item. Fica em casa, vai. Pois é, viajante do Vale. Falamos hoje sobre muitas coisas. É engraçado que, né, a gente sempre costuma falar de The Witcher, falamos bem pouco, mas é isso, né? Fala aí, vocês gostaram, porque a gente tá querendo trazer mais conteúdos aqui fora The Witcher, né, e tem Cyberpunk também, mas fora Cyberpunk, se vocês curtiram esse tipo de conteúdo, se vocês não curtiram, deixe feedback aí, aí embaixo nos comentários, se você tá vendo pelo YouTube ou nos serviços de streaming, né, manda mensagem pra gente e tal, que todo o feedback vai ser muito bem-vindo. Beleza? Pessoal, quero agradecer você que tava, que tá, na verdade, né, ouvindo. Fico muito grato, de verdade, se você não inscrito no canal do Vale do Pontar, se inscreve aqui, deixa aquele like e tal, se você tá vendo pelo serviço de streaming, dá uma passada no YouTube também pra seguir a gente lá, porque muita coisa boa ainda vai estar por vir. Beleza? e muito obrigado, meus queridos aqui do Vale, passo a palavra pro Cris, muito obrigado, Cris, por essa companhia de hoje. Ah, obrigado pelo convite, galera, se cuida aí, pra quando o estudo acabar, a gente poder continuar curtindo a nossa vida. É, pois é, tem que se cuidar mesmo. Wes, meu querido, muito obrigado, cara. Opa, valeu, Pedro, valeu, pessoal, Herton, Cris. É isso aí, pessoal, tipo, foi diferente hoje, mas foi um choque de realidade, pra gente tentar ver o que tá acontecendo, né, então, não sei, tipo, se vocês ficaram alegres pela situação, né, mas, é, estamos tentando confortar com a atriz de realidade. É um choque de cultura. Achou que a gente só fala The Witcher? Achou errado. Pois é. Everton, muito obrigado, meu querido, por ter seu tempo também com a gente, e fala também do seu projeto, pessoal, pra quem não conhece. eu que agradeço aí, por estar aparecendo aqui, e, assim, né, é legal, estar participando de alguma coisa diferente. É, pra quem não sabe, eu sou criador de conteúdo também, da Seed Project, mais voltado pro jogo Gwent, que é o jogo de cartas, The Witcher, né, eu tenho o meu canal no Twitch, e no YouTube, o jogo PS4. Famoso Hack, ele é o farol do Yu-Gi-Oh! Sou o da Hack, mano! Quem dera, moleque, quem dera, ter aquele vidão fácil lá do Yu-Gi-Oh! E eu também tenho o meu podcast, que é o Conversa na Taverna, ele é todo voltado, pra temática do Gwent, The Witcher Card Game, e dá uma passada lá, ajuda. Isso aí. Então, é o Conversa na Taverna, de Taverna, sempre profundo. Conversa na Taverna, show de bola, e o canal... Jogo PS4, que é o meu nick, no... do jogo. Maravilha. Vou deixar aí na descrição também, pro pessoal dar uma olhada. E é isso aí, pessoal, agradeço muito, de verdade, por ter ouvido. Fique junto no Vale, vocês vão ver a gente, com certeza, muito mais. E valeu, fique com a Militelli, se cuidem, da quarentena, e não só na quarentena, se cuidem sempre, e até mais. Valeu. Valeu. Tchau. 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 Amém.